Olha essa galera, a gente tá aqui com os novos lançamentos da Samsung, o Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra, só que a gente tem um pequeno problema. Ah, tinha que ter um problema. Como a gente tá antes do lançamento, a gente recebeu com adesivo aqui dizendo confidencial, que não pode fazer imagem. Não pode, proibido. Bem, agora pode. Gente, não, não, esse vídeo aqui é patrocinado pela Samsung, eu posso fazer isso, tá? Eu posso, né? Então, galera, só pra quem não conhece, esse daqui são os top de linha da Samsung, da linha S. Mas agora que eu tô vendo, a gente tá num quarto de hotel e eu comemorei muito desse daqui não ter carpete no chão. É fácil de arrastar mala, né? Só que pro áudio fica dando eco, eco, eco. Enfim, enfim, enfim. Dito isso, vamos direto ao ponto. Porque a gente tá acostumado com upgrades pequenos, incrementais, que são lançados todo ano com uma nova edição de um smartphone. Melhora, mas melhora tipo 10%, 15%, 20%. Mas nesse ano, o S23 tem duas coisas que nos meus testes eu fiquei assim, caramba, véi. Isso daqui que é upgrade, beleza? Porque, tipo assim, a gente trabalha com vídeo. Sempre que sai um smartphone novo, a primeira coisa que eu checo é a qualidade de vídeo dele. Quando eu peguei o S23 pra testar, eu liguei ele e fui comparar o vídeo com o meu S22 Plus, que é o modelo do ano passado. E eu comparei os dois, né? Gente. É impressionante. Gente. Vocês vão ver, vocês vão ver. Mas pra demonstrar pra vocês, eu vou comparar aqui a câmera do S22 Plus com a do S23 Plus. A minha modelo tá na minha frente e o que eu tô fazendo agora é capturar a tela dos dois smartphones. Não tô gravando com a câmera ainda, só capturando a tela. O que a gente tá fazendo aqui é demonstrar a qualidade de vídeo dos dois smartphones em baixa luminosidade. A nossa luz tá até ali atrás, tá? A gente tá sendo iluminado só pelaquela luz da janela que tá atrás de mim. E já dá pra notar uma diferença violenta. É um ano de evolução, cara. A diferença é muito grande. Esse daqui tá todo granulado e coisa do tipo. O outro tá muito mais claro. Agora a gente filma de verdade. Hora da verdade. Gente, a diferença é muito grande. Um é muito mais claro. O outro, tipo assim, tem muito mais ruído e coisa do tipo. Tá granulado. Numa realmente dá pra você ver que tá em baixa luminosidade. Na outra até parece que a gente tá sob condições ideais. Você aí não tá impressionado porque você não trabalha com vídeo, tá? Eu trabalho e a diferença é muito... A diferença é gritante. Eu não vi um salto tão grande de uma geração pra outra, tipo, em vídeo. Eu não vi até hoje. Considere-me impressionado. Mas a propósito, se eu pegar esse smartphone aqui e colocar no lugar dessa câmera, que é a câmera profissional que a gente usa, a qualidade vai ficar boa? Nilce! A gente tem que ver isso. Você quer que eu troque? Tá bom, eu troco. É o seguinte, galera. Agora tem uma moça ali atrás pilotando a câmera que é o S23 Ultra. Aquela demonstração de filmagem que a gente fez foi comparando os dois Plus, o desse ano e do ano passado. Esse daqui é com Ultra. Ele tem a mesma qualidade dessa câmera aqui, que é uma câmera profissional? Não. Mas, tipo assim, essa daqui é uma câmera cara, profissional. Esse é um smartphone. Mas é o seguinte, a qualidade é boa o suficiente? Eu vou dizer que sim. E isso é o mais importante, porque a gente tem visto gente que trabalha com conteúdo audiovisual profissionalmente, cada vez mais usando smartphone, em vez de uma câmera dedicada pra filmagem. Mas agora, o outro tópico sobre câmera que eu tinha mencionado. Eu tenho que mostrar pra vocês a função de fotografia noturna do S23. Porque ela é, tipo, insana. Tô mentindo? Não, eu fiquei louca com isso. Isso é mágico. Vocês vão ver. Que é o que a Samsung chama de Nightography, que é a função que te permite tirar fotos à noite, em baixa luminosidade. Zero luminosidade. No quase breu total. O smartphone combina pós-processamento, foto em longa exposição, múltiplas fotos tiradas ao mesmo tempo, pra poder criar uma imagem em baixa luminosidade, que de outra forma não seria possível. Os smartphones atuais já tem esse tipo de funcionalidade, mas o que o S23 consegue fazer é brincadeira. É mágico. E eu acho que eu achei o melhor jeito possível de mostrar isso pra vocês. Vamos para as alturas. Para o alto e avante. A gente tá agora no rooftop do Hotel Intercontinental em São Paulo. A cidade tá lá, tá? Melhor lugar do mundo pra testar isso daqui. Nem a Samsung, tá? Vai ter um lugar tão bom no teste deles, eu aposto. Não, não, não aposto. Não tô colocando dinheiro nisso, tá? Provavelmente. Mas enfim, tá muito bom aqui. Vamos lá, Nilce. Cuidado com o degrau aí. Não chega muito na beira não, tá? Obrigada. Vamos lá, galera. Eu tô capturando agora a tela do smartphone, pra vocês verem o que que eu tô vendo aqui. A imagem tá meio lenta assim na hora de eu mexer, porque tipo, a condição de luz aqui é muito ruim. Mas a gente vai bater uma foto noturna e ver o que que acontece. Vamos tirar daqui. Nossa. Ele tá me dando dois segundos de exposição aqui. Mas vamos lá, dois. Contabilizou, bateu. E agora eu quero ver a foto processada. Ele tá processando. Caramba, véi. Eu saí daquilo e cheguei nisso. Isso daqui é uma foto à noite, amigo. A câmera pega mais claro no celular do que na vida real. Deixa eu tirar uma da minha modelo agora. Quem é sua modelo? Só tem uma modelo na minha vida, meu bem. Tá? Agora ele tá pedindo três segundos. Um, dois, três e... Vamos ver o que que deu aqui. Caramba. Olha o que eu tava vendo, olha o que a Nilce tirou. Ela tá sendo iluminada só pelo visor da câmera. Caramba. E selfie, como é que é? Nooooss, selfie. Isso daqui eu não sei o que ele vai conseguir mostrar, não. Eu vou bater assim mesmo, tá? Um, dois, três e... Vai. Caramba, véi. O contraste é muito grande. Eu quase não tô te vendo com os meus olhos naturais. Olha aqui, Nilce. Gente, da onde que ele buscou luz pra fazer isso? O antes e o depois? O antes e o depois? A luz do momento e a luz da foto, cara. Isso é impressionante. Eu vou tirar outra. O que que tem atrás de mim? Eu não sei. Vou descobrir agora. Caramba, dá pra ver. Você consegue ver o ponto ali atrás, a barca do heliporto. Última, última, última. Uma selfie nossa. Uma selfie nossa, pronto. Pera, pera, com São Paulo no fundo. Nilce, tem que chegar na beirada. Ah, não, na beirada não. Não, não, não. Chega na beirada, Nilce. Prédio da Fiesp. Deixa de ser medrosa, deixa de ser medrosa. Pera aí, chega pra trás, chega pra trás, chega pra trás. Ai, meu Deus do céu. Olha aí. Vamos lá, Nilce, nós dois. Um, dois, três e... Caramba, velho, como é que ele faz isso? Você se mexeu. Caramba. Não tem luz nenhuma aqui, deixa eu te contar. Tá escuro, gente. Mas, Nilce, tem também com plus. Exato. Não é mesmo? Ele tem um sensor diferente. Vamos ver como fica. A câmera dele é a mesma do padrão, sem ser o plus, tá? É a mesma do S23. Então, vocês vão ter aqui um exemplo dos dois. Ó, Nilce, na ponta, hein? Eu vou ficar aqui mesmo, tá? Tá bom, tá bom. Dois segundos de exposição, vai. Ah, esse daqui tá moleza. Mas agora, Nilce, uma coisa mais desafiadora. Eu. Faz o seguinte agora. Abaixa a câmera, tira do seu rosto. Quero ver como é que ele faz. Um, dois, três e... Quatro segundos de exposição. Eita, peraí, peraí, peraí. Um, dois, três e vai. Oi! Dona Nilce, caramba. Olha aqui. Caramba, da onde veio essa luz toda? Não dá pra ver nada aqui. É a luz da minha pessoa. É seu brilho natural, meu bem. Deixa eu tirar uma sua. Um, dois, três e vai. Caramba, dá pra... Caramba, ficou perfeito. Olha isso, gente. A luz, essa luz tá vindo de baixo, é a luz do visor que eu tava com ele na altura da barriga ali. E isso, Brasil, é impressionante. Todo mundo tem câmera no celular, né? Todo dia que a gente fica muito empolgado por a função de uma câmera, mas a gente genuinamente tá. Isso é muito doido, velho. Isso é muito doido. Mas agora, vamos falar do segundo grande upgrade do S23, que é a performance. Ele vem com um processador da Qualcomm, que é o Snapdragon 8 Gen 2. E nesse ano, todas as versões do Galaxy S23 vêm com esse processador. Porque normalmente o que a Samsung faz é lançar duas versões, uma com o processador da Qualcomm, o Snapdragon, e outra com o processador Exynos. Aí, dependendo da região do mundo em que você tá, você pode receber um processador ou outro. Só que nesse ano, todo mundo do mundo inteiro vai receber o Snapdragon. E esse Snapdragon 8 Gen 2, que vem em todos os S23, é rápido pra caramba. Quanto rápido, muito rápido! Tipo, eu tentei rodar primeiro um teste de benchmark que mede a potência gráfica do aparelho chamado de Wildlife, do 3DMark, que é o que eu uso normalmente. Eu tava comparando a performance do S23 e do S23 Plus com a do meu S22 Plus. E pra minha surpresa, o teste deu maximizado no S23 Plus. Quer dizer que a capacidade de processamento gráfico do Snapdragon 8 Gen 2 no S23 é tão alta que o teste não consegue gerar resultados relevantes. Eu tenho que usar um teste mais pesado. Então, a partir de agora, eu vou ter que usar outro teste padrão, não é? Porque o seu já ficou defasado. Ficou defasado. Aí eu fui pro teste Wildlife Extreme, que é um teste com resolução em 4K. O que nem faz sentido, porque a tela desses aparelhos tem uma resolução muito menor. Eles são Full HD, mas beleza. Nesse teste, eu tive uma pontuação duas vezes maior no S23 com o Snapdragon 8 Gen 2, em relação ao S22 Plus no Exynos 2200. E isso não foi diferente quando eu rodei o mesmo teste comparando o S22 Ultra com o S23 Ultra. Porque eles têm os mesmos processadores. Traduzindo. Traduzindo, ele tem uma performance gráfica muito boa. Que quer dizer... Que ele é muito bom pra jogo. Não é isso que você tinha que ter rolado. Ele é bom pra jogo. E já que a gente falou de jogo, não é mesmo? Eu rodei Fortnite nele com tudo no máximo. Com textura em HD e renderização interna em 100%. Teve algumas quedas pra casa dos 40, em locais com muita atividade, e quando eu tava rodando o gravador de tela simultaneamente. E tudo isso sem que o Fortnite esteja otimizado pra esse processador. Ele até te dá o aviso quando você instala pela primeira vez. Já no Genshin Impact, que é um dos jogos mais pesados atualmente pra mobile, ele chega a bater 60 quadros com tudo no máximo. Tem um comprometimentozinho de performance ali. Caiu pra 52, 58 agora, 57. Vamos ver no combate quando eu chegar aqui. Porque eu tô gravando a tela também, né? Eu sei jogar esse jogo? Ah, absoluta... Corre, cretina! Acabou, meu. Aí a culpa não é do Android, meu bem. Calma, eu não sei jogar esse jogo. E eu tô gravando isso daqui também. Peraí, calma, calma, calma. Aqui, cretino! Ó, matei! Com a gravação ligada, ele chegou a 40 e poucos quadros, 50 e poucos aqui e tal, durante o combate. Agora tá a 60. Mas isso é extremamente impressionante, porque eu tô jogando Genshin Impact com tudo no máximo. A única coisa que eu tive que mudar aqui é pra colocar o FPS máximo em 60, porque senão, no padrão do máximo, ele fica em 30. Então tá tudo aqui, a mais ou menos 60 quadros. Ele chega a 60, tá? E gravando tela. E gravando tela. E pra além de jogo, nos S23 eu também rodei o teste de benchmark pra CPU do Geekbench. Tanto na comparação do S23 e do S23 Plus com S22 Plus, quanto na do S23 Ultra com o S22 Ultra, ele apresentou um ganho grande em performance multicore e um ganho menor, mas ainda assim presente, em single core. Lembrando que essa é uma comparação com a versão do S22 com Exynos, tá, gente? Eu não tenho a versão com o Snapdragon pra fazer essa comparação. Se você fizer, muito provavelmente o resultado vai ser diferente, mas eu não consigo aqui, é o que eu tenho, foi mal. Então, galera, esses foram pra vocês. O S23, o S23 Plus e também o S23 Ultra. Lindo! Se eu conseguir um link com mais informação sobre eles, eu vou colocar na descrição, porque tem muita coisa aqui neles que eu não mencionei nesse vídeo. Então clica lá pra você conferir a informação completa. Lembrando que a gente tá gravando esse vídeo 3 dias antes do lançamento global, né? Ninguém viu o S23 ainda. Ninguém viu, exatamente. Exclusivíssimo aqui, tá? E se eles decidirem adicionar alguma informação muito importante no marketing, ela não está contida nesse vídeo. Então clica no link que tá na descrição, tá? E eu queria agradecer a Samsung por ter patrocinado esse vídeo e também a galera do Intercontinental de São Paulo, tá? Por ter deixado a gente lá em cima à noite, tá? Pra poder fazer essas imagens. Então muito obrigado. E também não esqueça de largar um joinha aí se você assistiu esse vídeo até aqui. Faça isso agora, é muito importante. Até a próxima. Até mais! Tchau!